Se ela começar, não, que eu não tenho dinheiro, não, que não sei o que... Dona Juvenilda, vamos começar. Eu quero te mostrar o que eu posso fazer com você. 15 dias, vamos lá, começa. Você vai colocar sua credibilidade em xeque. Você sabe do potencial, olha o que você fez com a dona Inês. E aí você vai gerar benefício nessa senhora 15 dias, entregando tudo do seu bom e do melhor. Quando chegar nos 15 dias, dona Juvenilda? A gente decide, se você quiser continuar, tá valendo desde o primeiro dia que a gente começou. Se você não quiser continuar, tudo bem, você não paga. Nem carneiro do Silvio Santos faz isso, filho. Vamos nessa? E aí você começa, gera benefício pra ela nesses 15 dias. Faz da tripa coração, faz essa mulher sentir o poder do seu conhecimento. Antes, até dos 15 dias, talvez essa mulher já toque o seu dinheirinho. Vamos continuar, que eu já senti bem, já tô bem disposta. A família começa a ver que ela tá melhor, tá bem disposta, mata a dor. E aí